Oi gente, tô de volta, o antes do cabelo já lavado com o shampoo da Lepro Total Repair, que é um shampoo reconstrutor. Lavei três vezes esse shampoo, tirei bem o excesso da água e vou aplicar o Botox Organic da Lepro. Fiz essa mistura do Botox, três espátulas de Botox, para cinco pumps do óleo, porque esse óleo, gente, ele é maravilhoso, ele tem o óleo de girassol na sua composição e tem também o óleo de inca, que tem a capacidade de penetrar profundamente na fibra capilar e restaurar a camada lipídica. Então, por isso eu fiz essa mistura. É um cabelo que vem com histórico de frizz, que incomoda muito ela, e ela acabava usando uma escova, então ela quis fazer o Botox para ter essa redução de volume e diminuição do frizz no cabelo dela. É um cabelo super fácil de fazer, mas essa mistura ficou incrível, tá? O Botox da Lepro, ele é sem formol, tá? É uma fórmula rica em ativos poderosos, como óleo de argã, manteiga de carité, colágeno. Ele age dentro da fibra capilar, promovendo alinhamento, redução de frizz, brilho intenso, 100% orgânico, tá? Ele faz a silagem dos fios. Ele contém o ácido lático, aloe vera, extrato de quiabo, proteína do trigo e óleo de rícino. Observe o brilho desse cabelo, muito, muito brilhoso, por isso eu quis fazer essa mistura do óleo com Botox, para utilizar um pouco desse óleo, desse óleo rico, né? Com muitos ativos que ajudam na camada lipídica do fio. Olha só, deixei agir 50 minutos, levei ela para o lavatório, fiz o enxágue de 100% desse produto. Não deixei resíduo de produto, para não dificultar na hora de eu escovar esse cabelo, na hora de eu pranchar, para não pesar, para não subir fumaça, tá? Então, fiz o enxágue de 100% e aí eu volto com ela para minha cadeira e aplico o nosso protetor térmico mais liso, que ele é bem líquido, olha só, eu gosto bastante dele, por conta disso eu consigo espalhar bem ele. Aí eu vou desembaraçar o cabelo, né? Óbvio, para facilitar. Vou dar uma pré-secada com o secador, depois eu já venho fazendo escova. Eu optei por escovar esse cabelo para mostrar para vocês o brilho fantástico desse produto, para vocês já na escova se apaixonarem com esse resultado, porque ele é maravilhoso. O óleo que eu misturei, o óleo capilar Oil Repair, ele é um óleo de semente de girassol e inca e eles fazem uma reposição completa de vitaminas e minerais na fibra, que ajuda no crescimento saudável, que controla o fizz, promove um brilho super intenso e dá muita maciez. A textura dele é leve, então ele não pesa nos fios, tá? E como eu falei, o óleo de inca tem essa capacidade de penetrar nas camadas mais profundas da fibra capilar, fazendo aquela restauração da camada lipídica, que no caso de muito frizz, reposição lipídica é essencial para ajudar nesse combate ao frizz. Olha só, tô escovando o cabelo, tô escovando na temperatura média do secador, tá? Não usei na alta potência. Esse secador é o secador Vortex, da MQ, a gente tem cupom no site da MQ, tá? Que é MQ Cheio Lá 10 e também, gente, tem o cupom para vocês no site da Lepro, tá? Que é GEMEMES15. Ó, a prancha que eu estou utilizando aí é o Wide da linha Max, tá? É uma prancha grande, então como é um cabelo que ele não é um cabelo cacheado, é levemente andulado, é mais frizz, eu optei por usar a Wide para facilitar essa hora de selar aí a fibra. E o brilho desse cabelo é incrível e também usei numa temperatura 230 graus e passei poucas vezes, como vocês viram aí, não fiquei passando muitas vezes a prancha, porque aqui a gente quer o quê? Diminuição de frizz, redução de volume com alinhamento suave. Sim, e também, né, os tratamentos que a gente teve com essa mistura, que vocês vão conferir aí quando eu terminar esse selamento. É sempre bom você conversar com a sua cliente, entender o que ela deseja do Botox, o que ela espera do Botox, que às vezes a cliente ela espera de um liso 100% com Botox e a gente sabe que se é um liso 100% não é o Botox, e sim uma progressiva. Claro que vai ter alguns cabelos que o Botox vai dar um resultado de redução de volume incrível, mas já vai ter cabelo que ele não vai ter esse poder por conta das curvaturas. Então, converse com essa cliente, avalie o cabelo dela, faça um teste de mecha, deixe ela ciente do resultado do Botox, para saber se é isso mesmo que ela quer. Olha o cabelo escovado e pranchado, ficou assim, mas eu vou lavar para mostrar para vocês o resultado desse Botox. O quanto ficou incrível, o quanto a minha cliente amou. Ela é minha cliente, tá? Não é modelo. Ela é minha cliente, já tem, acho que desde quando abriu o salão, meu salão tem 10 anos, então ela está comigo todo esse tempo. A máscara que eu vou utilizar também é Total Repair, que contém um coquetel de nutrientes e aminoácidos. Tem o ácido lático, que é hidratante, a macadâmia, colágeno, óleo de coco. O pH dela é 3,5. É um pH ótimo. Não chega a ser extremamente ácido, mas é um pH que eu particularmente gosto em máscaras. Meu cabelo se dá super bem, porque dá uma leve fechada nessas cutículas. E olha o brilho desse cabelo. Eu deixei ali a máscara de 5 minutinhos, enquanto eu mesma ia aplicando, enluvando, penteando esse cabelo. Eu não deixei mais tempo que isso. Poderia deixar também, tá? Mas como foi feito esse cabelo de noite, né? Então a gente não poderia também ficar muito tempo exposta no salão, que é perigoso, né? Meu salão é de porta para a rua. Então eu não deixei muito tempo também. 5 minutos foi o suficiente para essa máscara dar aí uma restauração, uma reposição de nutrientes depois da química, né? Do nosso Botox. Fiz o enxágue de 100% dessa máscara e levei ela de novo para a cadeira. Vou usar mais uma vez nosso protetor térmico mais liso, que é um finalizador completo, indicado para todos os tipos de cabelo, que tem ação selante, realça brilho, efeito liso e gradativo, compatível com todos os cabelos, efeito liso, prolongado, ultracelagem, inibidor da umidade do ar, zero frizz, cabelos mais sedosos, selas pontas duplas, desembaraço imediato, nutre e restaura o brilho intenso do cabelo. Olha só como ficou esse cabelo molhado, uma super redução de volume. Ficou muito bonito esse cabelo, ficou super macio, tá? O que é muito importante quando a gente faz um tratamento químico assertivo, que a gente entende também o que a cliente quer e o que ela espera, a gente consegue entregar um resultado satisfatório. Depois de feito todo esse processo, mostrado para vocês como ficou esse cabelo, não mostrei a lateral, porque a lateral ficou exatamente igual à parte de trás. Estou secando aí com vocês, né? Mais acelerado, porque eu sei que vocês não gostam de ficar perdendo tempo vendo ou secando o cabelo, então eu acelerei essa parte do vídeo para vocês verem que eu só ativei no calor do secador mesmo, que eu não fiz nenhum tipo de escorra. E, gente, é incrível o resultado desse Botox, tá? Esse Botox eu usei ele há uns dois anos atrás, o resultado já era maravilhoso. Agora que eu voltei a utilizar a Lepro no meu espaço e o Botox continua incrível, tá? Olha o olhinho, agora eu vou passar ele para fechar com chave de ouro, finalizar esse cabelo que ficou incrível, que eu estou assim encantada. Vou mostrar para vocês também a parte de trás do cabelo. Olha só. Aí parece que está marcado, mas é a capa, tá? É o brilho também, aí aparece que tem marcação, mas não é só a capa mesmo. E olha que cabelo incrível, ficou assim perfeito, perfeito, perfeito. Eu quero deixar claro que, assim, eu sei que muitas de vocês preferem que eu traga cabelo afro, cabelo crespo, mas eu preciso trazer diversidade de cabelos e curvaturas, tá? Eu não posso também ficar só mantendo vídeos no cabelo crespo, porque tem outras pessoas que procuram esse tipo de resultado também. Então, eu preciso, é essencial que eu traga para vocês esses tipos de cabelo também. Esse aí é o meu produto favorito, que é o nosso perfume capilar da Lepro, bifásico, que é perfume brilho e também deixa o cabelo super macio. Gente, esse cheiro, até minha cliente falou, nossa, que cheiro de perfume importado. A gente não sabe ainda qual é o perfume importado. Ela falou que não lembro o nome, mas que é sim, que ela já sentiu esse cheiro em algum perfume importado. Meu cupom tá rodando aí pra vocês, aí, ó, cupom GIMENS15 no site da Lepro. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.